O projeto piloto quer dar mais qualidade de vida para policiais militares e bombeiros militares aqui do estado. Três vezes por semana, durante cerca de 10 a 15 minutos, eles participam de práticas de ginástica laboral. A atividade é conduzida pela primeiro sargento Danila, que também é educadora física. Primeiramente a gente faz três exercícios físicos, deitado, para fortalecimento de abdômen e coluna, principalmente. E posteriormente são feitos 5 a 10 minutinhos de meditação. A ideia de trazer a ginástica laboral partiu deste tenente-coronel, que trabalha na saúde ocupacional da PM. A ideia do projeto surgiu a partir da necessidade que a gente identificou do autoestresse laboral que os policiais militares sofrem em decorrência da atividade em si. E a gente sentiu a necessidade de diminuir o estresse através dessa iniciativa que é piloto. Quem participa da atividade destaca o ganho na qualidade de vida. A nossa atividade exige muito do nosso físico. Então, ter a oportunidade de voltar um pouquinho para o alongamento, para a consciência corporal, faz muita diferença na atividade que a gente exerce ali durante os plantões. Maravilhoso, pô. Toda quarta-feira, segunda, quarta e sexta, aguardamos a sargento aqui, né? Para nos dar alegria de manhã, para ter um dia gostoso e prazeroso ali para o nosso dia a dia. A ideia é que ao longo de três meses a atividade possa ser avaliada e implantada posteriormente em outras unidades. A prática da ginástica laboral, muito comum no ambiente corporativo, traz inúmeros benefícios cientificamente comprovados. É bem recomendado que o trabalhador exerça essa atividade de pausa no trabalho. Afinal de contas, a gente passa muito tempo, passamos oito horas, dez horas, doze horas no trabalho, né? A maioria da nossa vida é no trabalho. A gente precisa de um minuto de pausa, de modo que a gente consiga se manter produtivo. Um trabalhador cansado, estressado, ele vai diminuir a sua produtividade. É um recomeço, né? Quando a mente está muito tumultuada, muito pensamento, dá aquela pausa, respira, faz o exercício, concentra e volta com toda a energia.